Música Oi gente Então vamos começar uma receita agora Não é bem uma receita Mas sim uma dica Porque a gente Gosta muito de estar ali Com o nosso sabonete Líquido A visita vem A gente coloca aquele frasco bonito Mas a gente sabe que é caro Nem todo mundo tem condições De estar bancando Botando isso Então Como é que a gente pode fazer Além de tudo A gente também pode fazer para vender Como é que eu faço aqui Eu pego aqui 300 ml Porque eu sou consultora dessa marca aqui Não preciso virar Tem o sabonete corporal dela Líquido corporal E eu pego um detergente E eu pego um detergente Que fica mais próximo De um industrial Entendeu? Então O outro a gente coloca Aí tem Ai André Depois de tantos dias O meu engrossou André Depois de tantos dias O meu Tá aguado ainda O que eu faço para engrossar? André O meu talhou Não sei o que Então Eu fiz um teste Eu misturei A velhina Tá lacrado Tá gente? Eu vou tirar o lacre Aqui Ó Tirar o lacre Aqui para vocês verem Se eu consigo tirar rápido Isso é bom Melhor desligar E tirar o lacre Gente Voltando Tirei o lacre Tá? Então Eu tenho um outro vasilhame Que eu coloco Ó No meu sabonete líquido Então aqui Eu posso Criar Uma outra quantidade Tá? Eu coloco Todinho Super rápido Mas você tem que ter um local Onde guardar Ou você já deixa já Nos vasilhames Eu não costumo acrescentar água não Porque meu filho É um dos que não gosta de nada ralo Entendeu? Eu não costumo botar água não Quando eu faço assim com detergente Eu não boto não Mas tem gente que coloca Fala André Eu vou colocar água Porque Eu quero fazer o máximo Ah Mas Você deve estar misturando O corporal Tem para as mãos também Gente Tá? Mas eu estou fazendo aqui Não é para passar no corpo Tá? É só para lavar as mãos Quando é para o corpo Eu falo Ó gente Dá para tomar banho Isso aqui é só para você colocar no banheiro Receber visitas Tá? Então eu escolhi o de limão Porque tem uma fragrância melhor E também porque esse aqui é lima, flor de laranjeira Então tudo a ver Tá? Vou mostrar vocês mais próximos Vou levar até vocês até lá Tá bom? Aqui ó Tá um cheirinho tão gostoso Gente Que vocês não fazem ideia Então é só a gente mexer É um jeito de você fazer render o teu sabonete líquido Porque o outro ó E olha como é que ficou Tá? Tendência aqui é ficar assim mesmo Se ficar engrossado Você já sabe o que fazer Eu coloco água morna Então aqui eu só Aumentei Se eu tinha 300 Eu passei até 800 Bem melhor né gente Então tá aqui uma dica para você fazer E até vender Mas avisar a pessoa Que é Para uso das mãos Tá certo? Uso das mãos E você consegue pegar Com esse vasilhamezinho aqui Como eu faço Para encher as garrafinhas Ó Viu como é que ele tá? Bem bonitinho Eu vou posicionar a câmera melhor Tá? Para poder mostrar a vocês Eu enchendo ali o potezinho Só um momento Gente Eu resolvi passar para esse vasilhame aqui ó Para vocês poderem ver melhor Tá? Vou até mexer mais um pouquinho Aqui no fundo Ficou uma cor maravilhosa Para que vocês possam ver Ó Que dá para a gente vender Viu que aqui no fundo Ainda ficou Faltando ainda mexer um pouquinho Olha que cor Linda Maravilhosa Não vai prejudicar a mão gente Porque a gente lava a mão Com detergente Seria até um absurdo Perguntar isso né? Porque a gente lava a louça E lava tudo com detergente Não vai poder lavar a mão? Pelo amor de Deus Então olha aqui ó Nós vamos encher Vocês devem ter observado Que esse vasilhame Que eu estou enchendo Não é É De sabonete líquido Também é de hidratante Que eu aproveito Para usar dentro Dentro do meu banheiro Tá? Então eu vou mostrar a vocês aqui Olha gente Aqui ó Vamos ver ó Passei primeiro Vai sair água com certeza Isso Olha Sabonete Para lavar as mãos Você vai poder colocar No seu banheiro Você já sabe até de que Frástico de esquerda É esse aqui Você tendo um frástico melhor Mais bonitinho Quer dizer A visita vai Para a sua casa E vai gostar E se você quiser vender Bom Em casos de essências É Tem aqueles Borrifadores Tem Assim também Para sabonetes Você pode comprar Você pode fazer a multiplicação Ver quanto você ganhou Você Gastou E daí então Colocar um bom preço Tá? Ou dar de presente Aí você que sabe Essa é a minha dica Tá bom? Fazer uma multiplicação De sabonete Para lavar as mãos Eu coloco Sabonete É Líquido Cremoso Corporal Com detergente Eu não gosto De colocar De mãos Aquele transparente Não Eu gosto De colocar esse Que parece mesmo Hidratante Entendeu? Eu gosto De colocar Porque ele Além de limpar Ele hidrata Mesmo Tá? Então aqui em casa Eu faço assim Eu estava visitando Um pouquinho De fazer Por quê? Porque todo mundo Questiona Ah, mas detergente Aí eu pensei Bem, detergente Para lavar a mão Não tem nada a ver Aí eu coloquei Para vocês verem Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Mais uma dica Tá? Para a gente poder Ganhar dinheiro Dá sim Coloca no frasquinho Tem aqueles frascos De 100 A partir de 150 ml Em diante Eu tenho até Ele no banheiro Que eu Eu vou pegar Para mostrar Para vocês Só um momento Deixa eu pegar ali Gente Esses frascos Que eu estou falando Para você Que você pode comprar Tá? Em lojas De essência Isso aqui é meu Ó Isso aqui é aquele Sabonete de aroeira Lembra que eu fiz? Então Eu coloco lá No meu banheiro Eu tomo banho com ele Entendeu? Aí vocês podem Comprar sim Eu comprei Isso aqui gente É um real Esse frasco aqui Eu comprei É um real Porque eu compro A gente compra E não comprei Em grande quantidade Eu comprei Somente três frascos Para poder fazer Aqui no canal As receitas E acabei colocando lá Separado para mim Como é de aroeira Para eu poder Usar Entendeu? Então se vocês Atracentarem Não vai sair tão caro Vocês podem multiplicar E podem começar a vender Mas vendam Sob encomenda Ai André Eu quero sabonete Coloque primeiro Façam direitinho Usem papel celofane Zinho Eu até tenho um aqui Sapinho Eu vou mostrar a vocês Aqui gente Eu achei ó Se fosse o caso Se fosse o caso Da gente fazer Poderíamos usar um De acordo Colocaríamos claro Amarelinho Tá Eu quero fazer aqui Amarelinho Você pode amarrar Com a fitinha Assim são os sabonetes Que você quiser Entendeu? E vender Quando eu falo vender Ai você faz uma coisa Assim bonitinha Enfeita Combina cor Entendeu? Tem outra cor aqui Outro modelo Outro tamanho Você vai e coloca Ó Esse aqui cabe maior Lógico que você não vai pegar Um trástico usado Você vai comprar um trástico maior Botar o preço Ó Vai ficar coisinha bonitinho Entendeu? E assim quando te enche Você pode vir aqui Faz um lacinho Enfeita A gente consegue fazer aqui Um tempo que eu não faço Vou pegar ali a tesourinha Pra poder Pode ser com a faca mesmo Nem precisa de tesourinha Ó A gente pega aqui assim Gente ó Enrola Pra poder enrolar Ó E o enfeite vai ficando pronto Se não quiser tão Tão compridinho assim Ai ficou feio André Ai não sei o que Gente enrola Enfeita Faz lacinho Tá dando pra vocês verem? Virou um presente Então você entrega pra pessoa Assim bonitinho No frasco Entendeu? Assim que eu coloco Os sabonetes que eu faço Assim que eu coloco O sabonete líquido Entendeu? Que eu faço De arueira Ah André Eu quero Dois, três Eu vou dar de presente Pra minha prima Não sei o que Eu vou preparar Eu tenho esses saquinhos Eu compro assim ó Fechado Pacote fechado Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo Coloco pacote fechado As pessoas me encomendam E eu faço Tá? Espero que tenha sido Uma boa ideia pra vocês Ou pra multiplicação Pra dentro de casa Ou pra fazer Pra vender Só vai depender de vocês Tá certo? Aí quanto que eu posso vender Andréia? Gente Tudo depende do cálculo Eu compro isso aqui A preço de custo É diferente Eu não sei se você é revendedora E você pode comprar também Nojas Naquelas lojas Tem que vendem Aqueles grandes galões Você pode comprar E revender Aqueles ali mesmo Você pode pedir um cremoso O corporal Você pede o corporal Não pede pras mãos não E você acrescentar A quantidade de detergente Fazer a multiplicação E passar a vender Só não pode vender Gato com lebre Fala direitinho Olha É pras mãos Não é pro corpo todo Se for pro corpo todo Aí a gente pode colocar Acrescentar A glicerina Ou a água Como a gente faz Entendeu? Mas aqui A nossa base É o próprio sabonete Pra que possa dar Um presentinho Uma coisa melhor Lógico Não fica tão barato Quanto o outro Aí seria uma coisa Mais sofisticada Mas essa marca Aqui também é sofisticada E todo mundo compra O que eu vendo E não vendo pouco não Tá? Aí Ó De presente Pra vocês Gente Deus abençoe vocês Muito obrigada São 5 e 6 da manhã Eu não dormi Não tô com sono Graças a Deus Porque eu estou Na companhia de vocês Tá? Um beijo bem grande Tchau Tchau Tchau